Muita gente pensa em adotar um bichinho de estimação e fica na dúvida, cachorro ou gato? O que é que eu devo adotar? Claro que há cachorreiros e gateiros convictos que já sabem o que querem, mas muitos não sabem. E para estes, aqui estão algumas perguntas que ajudarão na decisão. Você mora em casa ou mora em apartamento? Se mora em casa, o melhor talvez seja adotar um cachorro. O gato gosta de ir à rua, mesmo sendo castrado, e tem hábitos noturnos e de caçador. Será difícil mantê-lo dentro de casa. Se mora em apartamento, o gato poderá ser o animalzinho ideal, desde que todas as janelas e varandas estejam protegidas por telas. Gatos não se intimidam com a altura. Embora tenham consciência do perigo que correm, a altura representa um risco. Eles não avaliam que podem morrer numa queda. Você é notívago? Pessoas que gostam de dormir cedo devem adotar cachorros. Os gatos costumam passar as noites acordados, brincando, dormindo durante o dia. Cães e gatos têm horários de sono diferentes. A jornalista Cora Hollen, por exemplo, notívaga, assumida, dorme na hora em que muitos estão acordando quase pela manhã. Passa a noite trabalhando, cercada por seus muitos gatos. Cora nunca se daria bem com cachorros. Você passa o dia fora e a casa fica vazia? Se você trabalha fora ou costuma viajar nos finais de semana, o gato é o seu animal de estimação ideal. Ele suporta bem os períodos de solidão. Vai dormir na maior parte do tempo. Os cachorros, ao contrário, não suportam a ausência prolongada. Para eles, cinco minutos já parecem uma eternidade. E sobre as doenças? Cachorro ou gato? Todo bichinho, cachorro ou gato, deve ser vacinado e tratado contra vermes, pulgas e carrapatos. A higiene é fundamental. A roupa de cama, por exemplo, deve ser trocada com bastante frequência. Principalmente se o gato vai à rua, como a Xandoca, a minha gatinha persa. A rua é fonte de doenças. Você também traz vírus, fungos e bactérias no seu calçado. Então, não culpe apenas os animais e limpe o piso da sua casa com desinfetante para canis. Evite que os gatos frequentem ambientes onde possam se contaminar. Até o quintal de casa, com seu pomar bem cuidado, pode ser fonte de uma doença terrível. A esporotricose, quase sempre fatal. Adotar um bichinho é um ato de muita responsabilidade, pois é para toda a vida. Animais são seres indefesos, totalmente dependentes de seu amor, carinho e proteção. Não são como filhos, que depois de uma certa idade ganham o mundo e já sabem cuidar de si. Os animais, ao contrário, ficam mais dependentes com a idade. Pense na responsabilidade que terá e não adote se pensar em descartar o animal mais tarde. Com sentimentos e vidas, não se brinca. Antes que digam que prefiro cachorros, tenho dois cachorros e três gatos, todos dividem o mesmo espaço em completa harmonia. Nick, Mel, Xandoca, Leleu e Leli me acompanham nesta jornada pela vida. Aprendo bastante com cada um deles e procuro retribuir o amor que recebo. Os cachorros demonstram mais claramente amor e afeto, além de serem crianças obedientes. Gatos também amam, mas demonstram amor ao seu modo e só fazem o que querem e quando querem. As pessoas também não são assim.